Música Ô Guto, o que você está arrumando aí? Ei galera, estamos aqui apanhando goiaba, gente As goiaba estão perdendo no pé A gente vai fazer uma goiabada cascão hoje, hein? Vai cair daí nessa moeda de espinho Não, não tem perigo não Vamos que vamos Fala galera, beleza? Eu sou o Guto, essa é a minha casinha E essa... Para Vocês param de ficar me remedando aí Que eu sei que vocês ficam imitando eu falar isso E essa é a minha galinha Angelina, minha companheira de viagem Gente, como vocês viram aí Estava perdendo goiaba no pé ali Então hoje a gente vai fazer uma goiabada cascão, cara Que receita mineira, hein? Goiabada cascão com queijo em mina Ó, estou salivando a minha boca Super simples de fazer E vou mostrar para vocês, tá bom? O que você quer? Você gosta de goiaba cascão? Gosta? Gosta? Ah, meu Deus Ela quer passear Vou pôr ela para passear, vai Ó Vai ser feliz Tchau É a xinga, ó Galinha braba Gente, então Simbora Essa receita é muito simples, ó Vocês vão precisar de um quilo e meio de goiaba São goiabas boas, ó Quilo e meio E vão precisar Da mesma medida de açúcar Açúcar precisa ser a mesma medida Pode ser um e quatrocentos, mais ou menos Mas tem um quilo e meio aqui também de açúcar Bom, então o primeiro passo vai ser o que? A gente vai cortar as bundinhas das goiaba E vai arrancar a semente com uma colher Beleza? Vou fazer o processo e vou mostrar para vocês Bom, galera Estou aqui cozinhando dentro da minha casinha Para vocês verem, ó Não tem desculpa, gente Quando você quer cozinhar, você consegue Entendeu? E eu vou fazer uma goiabada cascão aqui dentro Bom, então a gente vai tirar a bundinha das goiabas As goiabas já estão lavadas Você tira a bundinha assim Alguns defeitinhos que tem Assim você pode arrancar também Não é bicho não É só os defeitinhos da fruta Corta no meio E agora vocês vão com a colher Vocês vão tirar aqui as sementes Estou reservando em um prato aqui, tá vendo? Olha só Vamos deixar assim Vão reservando a semente Vamos fazer isso em todas aqui E já volto na hora que estiver pronto Rodrigo Hilbert Rodrigo Hilbert Fica ligeiro que eu vou pegar seu trono Rodrigo Hilbert Rodrigo Hilbert é só mais bonito, viu gente? Mas que eu sei fazer mais coi que ele Eu sei, hein? Brincadeira Gente, fica aí até o final do vídeo Que hoje eu vou fazer uma aventura para vocês Não sei ainda se eu vou voar Se eu vou numa cachoeira nova Mas fica até o final Que esse canal é de aventura É de cozinha, é de tudo E eu vou mostrar para vocês Firme? Então aguenta aí Deixa aí nos comentários De onde vocês estão assistindo aí Para me saber Vocês são de Minas? Vocês são de São Paulo? De fora do Brasil? Deixa aí Aí nessa cidade Vocês comem essa receitinha também? Goiabada Cascão, gente Só falta o queijo Minas Eu estou sem dinheiro para comprar Mas vamos ver o que nós é pronto Nós fazemos um queijo aí também Bom, gente Já voltamos Olha aqui nossas goiabas Todas cortadinhas Tiramos a semente Sementes estão todas aqui As polpas, né? Agora o próximo passo A gente vai jogar as polpas No liquidificador Que a gente vai triturar E vai coar depois Com uma peneirinha Tirar as sementes, tá? Eu tenho liquidificador na Kombi, gente Tá vendo? Por isso mesmo Para fazer essas coisas Então Bora bater tudo aqui Com Meio copinho de água Tá bom? E vamos coar depois Chora, pá Bom, gente A minha energia está vindo Da própria Kombi, olha Tá vendo? Eu tenho painéis solares Tenho uma bateria estacionária E é onde que gera a minha energia Bom, nossa polpa batida aqui Agora a gente vai coar, gente Com uma peneirinha Na nossa panela aqui já Já vamos coar direto na panela Para não precisar sujar Outras panelas E com a ajuda de uma colher Vamos Fazer isso aqui Para não tirar a semente, tá? Só não quebrar os dentes Na hora que nós for comer Olha aí só Para vocês verem Quanto de semente que sai Tá vendo? Agora a semente A gente vai jogar fora Vou pôr aqui no prato Vamos continuar o processo Bom, gente Nossa polpa aqui Toda coadinha Vamos vir com nossa goiaba agora Olha só Nossa goiaba Vamos jogar Gente, isso aqui não tem segredo Esse doce Fica sensacional, né? Quem que não gosta De uma goiaba da Cascão Com queijinho em Minas? Vamos jogar nosso açúcar Vamos ligar Fogo aqui alto E agora a gente vai mexer Gente, aqui não pode deixar grudar no fundo Entendeu? Para não queimar Então a gente vai mexer aqui em fogo alto Até começar a ferver Depois a gente vai abaixar o fogo E vamos acompanhando Duro em média Mais ou menos Uma hora Mas vou cronometrar E vou mostrar para vocês Tá bom? Senta aí, continua aí Não sai daí não É nóis É aí galera Cozinhando dentro da Kombi Sem desculpas Que não sabe cozinhar Que Kombi não dá para fazer nada Olha aí Esse doce você pode até vender na estrada Olha Vamos mexendo Esperar um pouco agora Começar a ferver Vou dar mais uma mexidinha Vai mexendo devagarzinho gente Sem Sem muito stress Bom gente Enquanto a nossa panela está lá no fogo Eu estou aqui com o João Matador de onça Né João? É, o matador mesmo O que é esse negócio na sua mão? Você quer uma bexiga de salame Aí uma bexiga de mortadela O João vai comer João, manda um recado aqui Para a galera que está te assistindo Para as mulheres O João é solteiro, hein meninas? Né João? Solteiro? Eu sou Eu estou mandando um abraço Para vocês Um beijão E para o ano de 2021 Para vocês Eita amiga Chora o pau João Faz isso, chora o pau Chora o pau aí É isso aí Bora lá ver a nossa panela lá Gente, o nosso doce começou a ferver Eu abaixei um pouquinho o fogo É isso aí Dá uma mexidinha Aguenta uns 2, 3 minutinhos Dá mais uma mexidinha O fogo já está baixo Olha que bonito que está ficando Já se passaram 40 minutos Eu vou mostrar para vocês Como está aqui Olha isso, gente Olha Essa calda Então, vocês não imaginam o cheiro Que está aqui Está cheirando Minha pé Pé de goiaba Minha cor Está muito cheirosa Já se passaram 40 minutos Eu acho que eu vou gastar Uma hora e meia Mais ou menos aqui As goiabas estão Começando a derreter agora Olha Quer ver essa aqui Ó Então Vamos lá É isso aí Mexe um pouquinho Deixa aí cozinhar Mexe mais um pouquinho É isso aí, gente O que eu ia falar para vocês Mesmo é Eita, mas Minha cabeça é um brejo Eu esqueço as coisas Eu ia falar um negócio legal Pera aí Lembrei Eu queria estar fazendo Essa receita aqui Sabe aonde? Queria estar fazendo Um fogão de lenha, gente Nossa, fogãozão de lenha Bem da hora Bem mineiro Bem no raizão Mas Na Kombi não tem jeito, né? Quem sabe o dia que tiver um micro Eu faço um fogão de lenha no micro, hein? Acho que eu faço mesmo Mas é isso Vamos continuar aqui agora o processo Dou uma mexidinha Deixa eu cozinhar um pouco Vai ficar top isso aí Pelo cheiro Já está perfeito Bom, gente Já se passaram uma hora e vinte Nosso doce já chegou no ponto Olha aqui para vocês verem Olha Esse aqui é o ponto, gente Ó Está vendo? Já desgrudou da panela Olha ali para vocês verem Não pode deixar ele passar muito O que acontece? Senão ele vai ficar muito duro Eu vou mostrar para vocês aqui Ó Se vocês não querem Essas goiabas assim Esse aqui é o cascão, né, gente? Se vocês não querem Tira aqui Corta pequenininho Num pratinho Pode bater Tirar ela aqui Bater no litificador Depois voltar aqui Eu já desliguei Porque esse é o ponto, ó Está vendo? Porque, gente, ó Essa aqui Estava chegando no ponto Eu fui atender um celular Ela passou do ponto Olha, ficou linda Porém, ó Ela está bem consistente, entendeu? Fica ruim de comer Para comer com queijinho Melhor vai ser a consistência Que essa aqui vai ficar, ó Já veio ver se está pronto Esse doce? Será que vai ficar bom? Vai Já vem, sai Mas então, ó A gente já vamos Desligar aqui a panela E a gente vai precisar Uma de forminhas agora Untada com margarina ou óleo Eu passei um olhinho Bem pouquinho mesmo aí Com papelzinho toalha Vamos desligar agora o doce E vamos pôr na nossa forma Vai pegar a nossa mistura E, ó Vamos colocar aqui Olha, vocês não sentem o sabor O cheiro que está Vamos colocar aqui, gente Isso aqui Gente Olha aqui que coisa mais linda Olha aqui Olha isso, gente Olha que coisa mais linda, cara Perfeito Até a Angelina veio ver Ó, Angelina, vem Toma Toma, Toma Gente, tá muito linda Agora a gente vai deixar esfriar Vamos deixar esfriar aqui No natural mesmo E depois a gente vai comer Com queijinho de Minas, beleza? Até daqui a pouco Saímos então do camping hostel Tira a prosa Na nossa Pop 100 Turbinada E fomos em busca do nosso Queijinho Minas Lá no supermercado E passamos ali Tinha uma moça indo Da cidade A pé Ofereceu uma carona Fique ligado Tinha uma carona até por ali Perto? É Sobe aí Aonde que põe o pé aqui? Isso Pode subir? Pode Opa Nossa Ajuda, né? Pode segurar Você está no site? Uhum Aí, galera Vemos aqui no mercado, né? Que é a goiabada Sem o queijinho Não dá, né? Comprei um queijinho aqui, gente O de ovo, viu? R$14 Nossa Como é que está caro as coisas? Essa massa deixou nem orelha Mas é isso aí Bora pagar a fila E peguei meu queijo Minas E levei ele para dar o rolê de moto comigo Era a primeira vez que ele anda de moto O queijo era tão caro, gente Que eu tive que curtir o máximo com ele Antes de acabar Mas é isso aí Voltamos para o camping Para a gente comer a nossa goiabada, gente Vamos embora Bom, gente Então vamos parar de enrolação E vamos comer essa maravilha aqui Olha isso, gente Queijinho, goiabada Ô, João Oi? Você gosta de goiabada com queijo? Eu gosto Com queijo Então vem comer um pedacinho aqui com nós Lava a mão, hein, velho Gente, olha isso, pessoal Vai, João Experimenta aí Fala se está bom para nós aí Nós vamos comer um pedacinho aqui, gente Então come Que eu vou servir para mim aqui agora E aí, João Como é que está? Nossa, ficou boa para caramba Ficou? Ficou Não dá para você fazer uma para mim, não? Faço, aí Não dá para você vender uma para mim, não? Não, eu não vendo, não Eu faço para você Você põe a goiaba lá? Eu põe lá para você Vamos fazer mais uma goiabada aqui, então, gente Para o João Chora, pá Minha vez agora, gente Olha isso aqui Caiu o queijo Caiu Puta merda Vou fazer de novo Ai, meu Deus do céu É difícil, viu? Vamos comer Maravilhosa, gente Maravilhosa Então Façam aí Depois me contem E desculpa Não vou ter como mostrar a aventura para vocês Que eu prometi Porque eu vou fazer uma goiabada para o João aí também Levar para a família aí Né, João? É, levar para a minha família, né, gente Então O próximo vídeo eu prometo vir com muita aventura Então se inscreva no canal Dá uma forcinha para a gente Um forte abraço Fiquem com Deus E chora, pá E chora, pá